Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir alguns dos principais nomes do skate brasileiro começam a chegar em Porto Alegre para a disputa do Circuito Brasileiro do Skate na próxima semana na Pista da Orla do Guaíba. Aqui no estúdio, uma conversa com Matheus Melec, revelação da natação gaúcha. E ainda a dupla Grenal na terceira rodada do Brasileiro de Futebol Feminino. Bom dia! Muito bem! O TVA Esportes está chegando em clima de STU, Circuito Brasileiro de Skate, que acontece na próxima sexta-feira ao domingo, de sexta-feira até domingo, na Pista da Orla do Guaíba. E os principais nomes nacionais das modalidades Park e Street são esperados. Alguns deles já estão por aqui. Movimento desde cedinho, hoje na Pista de Parque da Orla do Guaíba. O espaço estava limitado para reparos, com preenchimento de silicone para as rodinhas voarem na competição que começa daqui uma semana. Mas o pessoal não se intimida. O que vale é o treino. Para os competidores que vêm de fora, é também uma espécie de reconhecimento de pista. Essa pista, para mim, é mais baixa, mais aberta. Então, a dificuldade para alguns pode ser maior. Então, é sempre importante chegar antes nas pistas para conhecer melhor o coping, a rampa. Cheguei ontem à noite, já consegui dar um treininho e hoje eu estou aqui de novo. Sempre tentar chegar no foco, né? Chegar cedinho. Porque se começar a chegar muita gente, fica muito difícil de andar. Aí você acaba não conseguindo treinar, tipo, como você espera. Cedinho também estão as gaúchas, anfitriãs dessa segunda etapa do STU. Você é a local hero, que eles sempre têm um local hero das pistas que vão acontecer os campeonatos. Que é aquela pessoa local que está sempre lá e daí vai participar junto com todo mundo. Muito legal poder competir em casa, porque é uma sensação toda diferente. A família perto, os amigos perto. A pista que tu anda todo dia, tu vê com uma estrutura gigante. É muito bacana, me preparando bastante. Estou com bastante expectativa. É uma pista que eu me saio bem, assim, porque eu acabo vindo pra cá treinar bastante. Desde que foi aberta, eu sempre venho aqui treinar. E aí eu quero, estou dando o meu máximo para sair o melhor possível. Os competidores chegam a Porto Alegre com a expectativa de um grande ano para o skate nacional. Depois da prévia da primeira etapa de 2023 em Criciúma na semana passada. Eu fui bem em Criciúma lá, eu já estava felizão com o meu rolê. Aí eu já vim pra cá mais feliz ainda, tipo, mano, eu quero andar muito, estou com muita vontade. Isso é da hora. É muito cansativo, como você falou. Tipo, pô, é uma rotina que a gente tem, tipo, acorda cedo, vem treinar, almoça aqui perto, não sei o que. Treina de novo, passa até de noite treinando. Aí eu volto pra casa, não dá nem pra fazer nada. Você já quer dormir, porque tem que acordar no dia seguinte e já quer estar treinando de novo. A nossa Sofia Godoy, de 14 anos, já largou voando nas primeiras colocações. A Campo Bonense conseguiu o melhor resultado entre os gaúchos na estreia do skate do ano. Foi a etapa que abriu o circuito, foi muito legal, uma vibe incrível. Eu estava na terceira colocação até a última volta da Dora, então eu estava muito feliz. Aí a Dora acertou o Rio, a gente comemorou muito. Se vê lá no vídeo, dá pra ver eu torcendo muito pra ela acertar. Então foi uma vibe incrível, acertei as minhas voltas. E foi o mais importante, né? Acertar as voltas, me diverti com as minhas amigas e deu tudo certo. Tudo certo lá e ela promete novidades para o próximo final de semana em casa. Aliás, se depender de promessas e empenho nos treinos, vai ter show. Agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o medalhista brasileiro no Mundial Júnior em Seychelles, África. E campeão estadual de piscina e águas abertas, revelação da natação, Matheus Freitas Melec. Bom dia, Matheus. Tudo certo? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por nos atender aqui, o Grêmio Náutico União sempre conversando com os atletas, sempre disponibilizando aqui. Bom, tu esteve em Seychelles, na África, e queria que tu falasse um pouquinho da importância de participar dessa competição e o nível também dos adversários, como é que foi a competição de modo geral, queria que tu falasse um pouquinho justamente dessa tua participação lá. Ah, é uma competição muito importante ali que tu vai, não tem como tu sair pior de lá, tu só aprende, tu só melhora. E é muito bom vestir a camisa da seleção brasileira também, vestir teu país, porque eu fui representando o Brasil. Isso, no Mundial, na tua categoria júnior. É, júnior. Que vai até, só para o pessoal ter uma ideia de idade, vai até qual idade, a máxima? A máxima é 19. 19. Mas eu estava mais para baixo, eu estava disputando a categoria 16. Tu está com 17 e 16? Agora estou com 17. 17, tá. Vai, é uma prova muito forte, é muito importante isso, me ajudou muito para o resto do ano, minha mentalidade virou outra, ver o pessoal da tua idade em alto nível é muito bom. Em comparação, claro, é difícil a gente fazer, mas em comparação, em relação a provas que tu já competiste aqui no Brasil e até mesmo aqui no Estado, em relação a adversários e até mesmo nível da prova, o que é possível dizer assim, o que tu pode falar justamente dos adversários que estavam na mesma categoria que a tua, e até mesmo a questão geográfica, né, do ambiente, o que que é possível falar desse, diferenças até mesmo aqui com o Rio Grande do Sul, até onde, e outras provas que tu competiste fora do Rio Grande do Sul? Ah, todas as provas que, todas as provas que a gente nada, Brasil ou fora, são todas muito fortes. Aqui o Brasil, no júnior, é muito forte também, absoluto, é muito forte, tanto que tem até Ana Marcela, Viviane Jungblut, que nada com isso, porque são... São nível mundial, mas as provas aqui não tem competitividade todas, não tem uma que seja fraca, não consigo achar uma maneira que seja fraca uma prova aqui no Brasil. Sim. Bom, a competição, vai ter uma competição amanhã na Ilha do Pavão, tu vai participar, quais são as provas que tu vai participar nessas provas, nessa competição que acontece essa manhã? Eu vou nadar amanhã, sábado, os 10 quilômetros e domingo, os 5 quilômetros. Amanhã e domingo. É, amanhã e domingo. Então, primeira etapa do 28º Campeonato Brasileiro de Interclubes de Águas Abertas, né, terceira etapa da Copa Brasil de Águas Abertas e terceira etapa do segundo troféu, Marcelinha Cunhas de Águas Abertas. 5 e 10. 5 e 10. 5 e 10. 5 e 10. Tu é forte nessas... Ah, eu vou ir bem, eu me saio bem geralmente. É. Bom, essas etapas, elas valem também pontuação para a participação da seleção brasileira? Como é o que, até mesmo para futuras competições? Vale para o ranking, para o final do ano, que é... Isso eu não sei direito, super ranking, ranking, essas coisas, eu não sou enxergado e só quero completar a prova ali bem. Completar a prova e ir bem na prova. Isso aí. Bom, só para o pessoal ter uma ideia, assim, tu está com 17 anos, há quanto tempo já tu já está nessa, na trajetória das águas, tanto piscina ou águas abertas? Ah, eu naso desde pequeno, desde os meus 4 anos eu já estou nadando e... Então, faz, já fazem 14 anos já. Faz muito tempo. Nem se lembra mais. É, é uma coisa que eu... Aos 17, você não te lembra o quanto começaste. É, é uma coisa que vai automática, assim. Sim. E piscina, eu sempre dando a minha vida toda, eu comecei a ter resultados melhores ali para o infantil, comecei a crescer um pouquinho mais, mas o juvenil começou a caminhar bem, assim, daí é aí que eu comecei para as águas abertas também. Que eu não comecei muito bem, assim, comecei um passo de cada vez. O que que te chamou a atenção em relação a questão, até mesmo, piscina e águas abertas? Até, o que que te chamou a atenção tu participar de competições ou até mesmo ir para as águas abertas? Porque tem atletas que não vão tão bem em águas abertas, tem atletas que vão bem, aí não tem uma, vai bem em águas abertas, vai bem na piscina, mas tem atletas que não vão tão bem em águas abertas ou só optam por piscina ou só optam por águas abertas, no caso o teu, tu tá indo num caminho também duplo, assim, né? Um pouco piscina, um pouco águas abertas, o que que te chama as atenção nisso? Quando, quando, há uns dois anos atrás, eu achava que eu só andava piscina. Eu conheci águas abertas, a primeira vez ali, não foi, gostei, assim, nadei, meu técnico pediu, fui, mas depois de um tempo eu vou gostando, vou acostumando e começou a dar resultado. Eu comecei a gostar também mais, comecei a me sair bem e desde lá eu gosto mais até de maratona agora, por causa do que a própria piscina, mas os dois estão me saindo bem. Maravilha. O Matheus Freitas Melec vai estar competindo, então, aí, nas provas da primeira etapa do 28º Campeonato Brasileiro de Interclubes Águas Abertas, a etapa também da Copa Brasil de Águas Abertas e também a terceira etapa do troféu Marcelinha Cunha Águas Abertas, e nesse final de semana, no Grêmio Náutico União, aí na Ilha do Pavão, 5 e 10 quilômetros. Boa sorte, sucesso sempre, tá bom? Muito obrigado. Boa sorte pra tudo aí, obrigado. Bom, e o União Corinthians perde a segunda partida consecutiva, tem posição ameaçada na Liga Nacional de Basquete. Foi o segundo jogo consecutivo em São Paulo. O paulistano dominou o primeiro tempo, indo para o intervalo com uma vantagem de 8 pontos. Os gaúchos reagiram no terceiro quarto, vencendo por 18 a 12, diminuindo a desvantagem para apenas dois pontos. No quarto período, o Corinthians liderou o placar durante um bom tempo, mas nos últimos dois minutos, os paulistas reagiram, garantindo a vitória por 82 a 80. O clube de Santa Cruz ocupa a 12ª colocação por aproveitamento. Na próxima segunda, recebe o Rio Claro em casa a partir das 7h30 da noite. Outro representante do estado, o Caxias do Sul, está na capital paulista, onde enfrenta neste sábado, 4 da tarde, a equipe do São Paulo. Agora a gente fala de futebol feminino. Na terceira rodada do Brasileirão, as gurias do Grêmio visitam as campeãs do Corinthians. Já as coloradas pegam em casa as meninas do Real Brasília. Com três pontos na classificação e fora do G8, as coloradas vão em busca da recuperação no campeonato após a derrota para a ferroviária por 2 a 1 em Araraquara. O jogo com as meninas do Real Brasília começa às 11h da manhã deste sábado, na morada dos Quero Queros, em Alvorada, região metropolitana da capital. A entrada é livre com a doação de um quilo de alimento não perecível. Mas atenção, também é preciso confirmar a presença na plataforma Mundo Colorado. Já as gurias tricolores vêm de ótimo triunfo caseiro sobre o Atlético Mineiro. Elas estão no sétimo lugar com quatro pontos. Mas nesta rodada, a missão é espinhosa. Pegam as brabas do Corinthians, atual campeão nacional e melhor time do país nos últimos anos. A partida com as corintianas será disputada na noite de segunda-feira, às 8h, no estádio da Portuguesa de Desportos, o Canindé, com transmissão ao vivo em canal fechado. Agora é hora também de se programar. Confira a agenda das atrações esportivas do final de semana. O Circuito Costa 12 de Mountain Bike promove no próximo domingo a primeira edição da Ultramaratona 100 km de Mariana Pimentel. A prova, em homenagem aos 31 anos do município, reunirá três categorias em percursos por estradas de asfalto, terra e trilhas. Com largadas às 8h30 da manhã, atletas da categoria pró serão os únicos a percorrer os 100 km. Dois jogos abrem a semana 1 da temporada 2023 do Futebol Americano Estadual. As partidas ocorrem no domingo, dia 12, no mesmo horário, 2h30 da tarde. No Centro Olímpico Municipal de Canoas, o atual pentacampeão Santa Maria Solders visita o Canoas Bulls. E no estádio do Coelhão, em Guaíba, Porto Alegre Pumpkins enfrenta o Carlos Barbosa Chimangos. Mais de 250 pilotos e máquinas de diversas categorias disputam neste final de semana em Cacequi, na região central-oeste do estado, a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross. A largada para a primeira das 16 baterias é domingo, 8h da manhã. A abertura oficial está marcada para 1h20 da tarde. E neste final de semana, também acontece a segunda etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong. O torneio será sábado, em Arroio do Sal, o litoral norte do estado. Os jogos ocorrerão no ginásio do Ecas, a partir da 1h30 da tarde. Muito bem, vamos ficando por aqui, mas voltamos amanhã com o programa TVA Esportes de sábado ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho